Para quem gosta dos meus projetos de internet, eu tenho algumas informações para vocês que eu acho que são legais vocês saberem, tá? Até porque vocês quem fazem tudo isso. A Casa da Barra não foi vendida. Em algum momento vai ter Remember e a gente vai fazer alguma temporada lá, tá? Por que isso? Por tanto carinho que eu recebo dos moradores daquela cidade, dos empresários, sabe? As mensagens que eu recebo o tempo todo. Agora é ética, sinto falta. Então o rancho veio para ficar, mas a Casa da Barra, em algum momento a gente vai fazer algum Remember lá, tá? Só para avisar. E eu espero do fundo do coração que os próprios moradores que tanto pedem para a gente voltar a fazer, protejam aquilo dali, entendam o tamanho daquilo de uma vez por todas. Segunda coisa, meus cunhados, fui conversado com eles, pessoas que eu gosto pra caramba, não estarão na próxima edição. Eu vou profissionalizar ainda mais o meu projeto. Como está todo mundo bem, todo mundo feliz, todo mundo fez suas vidas, então o rancho vai continuar sendo porta, como foi a Casa da Barra, como foi a vila, para dar visibilidade para outras pessoas. Então eu vou separar muito esse lado de família com o meu trabalho e é isso, tá? Só para vocês saberem e não misturarem mais as coisas. Então tudo, a partir do momento que eu botar o meu pezinho lá, vai ser muito feliz e divertido, mas principalmente profissional. Não me envolvo mais na vida pessoal de ninguém, por mais que eu goste das pessoas. Agora eu não sei assim, que aconteça coisas num rancho. Aí a gente vai falar sobre porque quem vai para um lugar para ser gravado e se expor para milhares de pessoas não é inocente, né? Então tudo que acontecer lá vai ser mostrado, sim, seja lá o que for, e debatido e conversado. Mas saiu daquela porta para lá, a vida pessoal de nenhum me interessa. Outra coisa importante, eu ainda não liguei para nenhum substituto. Vai ser, eu vou ligar agora, eu vou para o rancho amanhã, inclusive. Amanhã eu vou ligar para todos que eu escolhi. E a maioria são pessoas da vida, gente dos vídeos que fizeram vídeos. Vai ter novas gostosas, vai ter muitas surpresas, vai ter muita gente engraçada, muitas provas, como graças a Deus dessa vez não está acontecendo nenhuma catástrofe em nenhum lugar. Então vai dar para a gente brincar, vai voltar rádio, vai voltar prova, vai voltar jogo da discórdia, vai voltar live, vai voltar tudo. E a primeira festa, o tema não tem nada a ver com nada, a primeira festa vai ser babado. E assim, vai ser um privilégio para eles, hein? Então se prepare, falta o quê? 13 dias, né? 14, sei lá. Menino, nem conta vocês, viu? Ontem, comendo besteira nesses dias, né? Ontem misturei um pastel de bacalhau com um peixe que eu comi aqui, meu irmão. Acordei hoje, parecendo que ia botar as tripas para fora. Vou me ter que só o cranco. Eu estou bem já, graças a Deus. Ei, rapaz, tá bom com saudade não? Rapaz, faz tempo que a gente não se vê. Ei, Bia, está em casa, deixa. Me diga, como é que você está, hein, cara? Estou bem. Está bem? Estou. Estava com saudade? Faz tempo que a gente não se vê. Estou. Estou dizendo a você, quando a gente fizer 14 anos, ele vai para o rancho com a gente. Você vai? Vou. Topa? Vou. Hein, mãe? Topa. Vem aqui. Mesmo. Já andaram de carro, já de abraço, está tudo certo. Para quem chegou há pouco tempo, esses dois pestinhas eram meus vizinhos aqui. Aí, de vez em quando, que o pai deles tem uma peixaria, aí de vez em quando eles vinham aqui me dar peixe, né? Trazendo um carrinho. E aí, o Lucas brincava com eles, brincava. Ele muito inteligente, né? O Arthur muito inteligente. E aí, fazia tempo que a gente não se vê, porque eles moram em outro estado. Agradeci bem com dor de barriga. Ele, tio, deixa eu ver o seu carro. Tio, não sei o que. Primeiro eu vim pegar o carro, passear com eles. Foi tomar sorvete, foi andar de carro. Deu um cheirinho. Saudade dos meninos. Gente, meu coração de pai está... Essa doida aí. Por vocês. Boto. Conta de vocês e risco. Se for. Eu achei estranhíssima. Eu ri demais. Assim, uma vibe meia feia, bonita, sabe? Cara de gente, cara de Brasil. Entendeu? Deixa vocês decidirem. Eu achei esquisito. Eu gosto de esquisito. Não adianta, não. Acho que em algum momento eu vou fazer um sanatório. Com certeza. A maioria que eu estou escolhendo para essa temporada, eu estou escolhendo com o coração. Literalmente assim, sabe? Muita gente boa. Muita gente com grandes números. Muita gente boa. Eu estou escolhendo com o coração. E vai ter mais gente. Que sabe que... Hum... Vai ser muito raiz isso. Vai ser muito bom. Estou muito exatando. E o primeiro dia do rancho... Vai ser... E o primeiro dia do rancho...